Oito concluído em Maringá Eu não sou louco Se alguém tiver o vídeo do meu tombo Manda aí, gente, no final Eu fui fazer uma foto Com o led carro Mano, pensa no capote Internacional Se alguém tiver, me manda aí Ai, eu vou cair Vai, filho Vai encerrar, vai encerrar E aí, Samir Tem nada pronto aqui agora Você perdeu?